A demanda é em função dessa inteligência que deve vir antes. Ou seja, o interior está chegando a um ponto, essa grande cidade do interior, em que a demanda por qual produto já está sendo em função de bairro. A gente não fala mais por um mercado como um todo. Trazendo esse assunto para a urbanização, muito comum sim em mercados como o interior de São Paulo, em mercados como o grande centro do Brasil, em que a terra era bem barata, foi muito comum a expansão de loteamentos. Nós temos lá, por exemplo, em São José do Rio Preto, parênteses, o segundo maior IDH do Brasil hoje, a cidade de São José do Rio Preto, nós temos lá uma das grandes produtoras de loteamento do Brasil. Não vou me atentar aqui a nomes, mas esses caras são cases no Brasil, eles sabem, que eu estou falando deles. Por quê? Porque eles ficaram tão fortes desenvolvendo um produto, um loteamento de alto padrão, há 20 anos vem sendo feito isso, que vão para a sétima, oitava expansão, na região 20 produtos aproximadamente, de alto padrão, em que o bairro é conhecido pelo nome do empreendimento. Ou seja, o conceito ficou mais forte do que o produto, do que a marca. Então, esse fenômeno de urbanização, de horizontalização, ele vem acontecendo há muito tempo nas grandes cidades. O que nós estamos passando agora, novamente, é o aquecimento do fenômeno da incorporação. Por quê? Porque o comércio por si só, e quem é urbanista, arquiteto, enfim, estudioso da área sabe disso, quando você espalha o mercado de habitação, você não consegue ter concentração de compradores suficientes para sustentar, por exemplo, uma área de serviço. Eu estou aqui em São Paulo, na capital, por exemplo, embaixo de um quarteirão tem sempre uma padaria que é sustentável, tem sempre uma floricultura que é sustentável, em função da recuperação. Quando eu olho para cima, eu vejo lá 2 mil, 3 mil famílias no mesmo raio de ação consumindo. O interior está voltando para isso, por isso que serviço, e quando a gente fala serviço, são essas salas comerciais, por isso que isso tem ganhado força. Por quê? Eu começo a incorporar, começo a verticalizar mais a cidade, como vem acontecendo, e começo a dar sustentação para essa área de serviço, de modo geral, compradores de salas e assim por diante. É um fenômeno que vem voltando a ganhar força, volto a dizer, em todos os setores, eu queria excluir do assunto Minha Casa Minha Vida, porque é um programa habitacional, enfim, não acho que seja termômetro de mercado esse programa do governo de habitação. Então, atentando para alto padrão e médio padrão, tanto na verticalização quanto na urbanização, o desenvolvimento está sendo muito rápido. Mas o coração desse comprador, quer dizer, o objeto de desejo do morador do interior, hoje é, por edifício residencial, quer morar num prédio, ou o sonho dele é morar num condomínio fechado, num bairro urbanizado? Hoje, você tem compradores para todos os tipos de produto. A verdade é essa. O desafio hoje é acertar qual produto e qual demanda para aquela micro região que você vai lançar. Então, você tem hoje um fenômeno muito natural na região de famílias de classe A, que tem casas grandes, casas de alguns milhões de reais, que moram em condomínios de alto padrão, e que os filhos começam a estudar e começam a sair dessas casas. Então, de repente, o casal lá acorda, o marido e a esposa dentro de uma casa de 3, 4 milhões de reais, uma casa bacana, e chega à conclusão que o momento de vida deles agora é apartamento. Vocês têm, a gente tem um fenômeno para prestar muita atenção no interior, principalmente em São José do Rio Preto, que é a medicina. A medicina gera uma demanda, e a Urban System fez um estudo fantástico nessa área, naquela região, a medicina gera uma demanda de comprador e locatário potencial altíssima para aquela região, altíssima. Compradores o quê? De um dormitório, apartamento de dois dormitórios, locatários de um dormitório, locatários de dois dormitórios, de lofts. Que gera o mercado de investimento também. Exatamente, que potenciaria esse mercado de investimento. De novo, não estou falando em renda. Você não tem nessas regiões como São José do Rio Preto, na área médica, por exemplo, um médico bem-sucedido, ele não tem renda menor do que 50, 60 salários mínimos por mês. É muito comum. É muito comum você ter alguns até com acima de 100 salários de renda.